Três adolescentes estudantes de escola secundária em Maputo, foram flagrados a ingerirem bebidas alcoólicas no recinto escolar. Este acto é contra os princípios educacionais. Foram punidos pela direção escolar, e ainda exposto em forma de fotografia, que acabou caindo na internet. Os internautas dividiram opiniões culpando os pais dos meninos, as escola e por outros próprios alunos. Qual é a tua opinião?